Tem um post no Instagram do Redes Cordiais, que é muito legal que vocês fazem uma distinção entre desinformação, uma notícia, eu não lembro exatamente os termos, mas assim, vocês fizeram algumas divisórias para as pessoas perceberem assim, existem níveis diferentes do que é uma notícia verdadeira ou falsa, e de uma mentirinha, ou de uma coisa criada mesmo para ofender, ou às vezes uma leitura errada de uma informação, você tem como fazer isso assim, rapidinho? Sim, sim, super, e principalmente porque é isso, a gente precisa entender que a gente está vivendo um fenômeno, é um fenômeno da desinformação, então as coisas não estão soltas, elas não chegam até você, até a gente, sem uma construção, e aí tem dois tipos de desinformação que eu acho que é importante a gente entender, primeiro é essa informação enganosa, que é essa informação que não tem a intenção de ofender, ela não tem a intenção de provocar um dano, é um, agora durante a pandemia tem muitos exemplos, e acho que é bom dar um exemplo para todo mundo entender, quando você, alguém, né, passa lá o chá de inhame com maçã e cebola, cura, né, a, pode prevenir ou curar o coronavírus, quem passa essa mensagem não está com uma má intenção, ela pensou, vou passar essa informação, informação importante, que ela, né, analisou, poderia ser importante, mas ela também não pesquisou, e aí, gente, pode ser qualquer um, todo mundo pode passar uma informação enganosa, né, você passa com a melhor das boas intenções, mas a gente precisa repetir, e aí tem um dado, uma pesquisa da Fiocruz, Marina, que eu achei super interessante, que era, eles fizeram um mapa das fake news durante a pandemia, e mostra exatamente isso, que o principal, é, né, as principais fake news que foram espalhadas durante a pandemia, até agora, até que a gente, até agora, né, nesse momento, foram cura e remédios milagrosos, pra prevenir e curar, então, você vê que as pessoas estão, é, passando aquela informação com uma boa intenção, né, tá todo mundo com muita dúvida, muita incerteza, você passa. A outra, é a desinformação, essa, ela tem a intenção de provocar um dano, e aí, quando a gente fala intenção, mais do que a intenção, tem que entender a motivação de quem produz, tem verdadeiras organizações criminosas produzindo conteúdo falso, e aí, esse conteúdo falso, as pessoas perguntam, mas por que que tem gente, né, fazendo, né, produzindo conteúdo falso? Tem três motivações principais, que os pesquisadores já identificaram. A primeira é financeiro, dá muito dinheiro, e aí, como que dá dinheiro? A partir do momento que você tá clicando naquele site, né, que produz, né, e que repassa informação falsa, aquilo ali é um sistema de internet, que vai, ó, é quase um cofrinho, vai lá, um dinheirinho, isso dá muito, muito dinheiro. Então, a gente precisa ficar atento, porque tem gente ganhando dinheiro com essas informações que a gente clica, que a gente compartilha. A outra é política, né, outra motivação, pra quem produz essa informação com intenção de provocar um dano, é política. Você quer direcionar a opinião pública pra um lado, pra um candidato, pra outro candidato, isso, todo esse movimento começou a ser percebido de uma forma muito mais clara durante as eleições nos Estados Unidos, em 2016. Mas, então, assim, tem uma outra motivação política. Tem uma outra motivação, que é a motivação social. Às vezes, alguma causa, isso a gente vê muito, né, os pesquisadores identificaram muito, por exemplo, a causa antivacina. Então, tem uma causa por trás que a pessoa, né, que aquele grupo quer defender. Então, pra isso, ele produz informação falsa pra confundir e também pra tentar levar as pessoas a acompanharem, seguirem e acreditarem naquilo ali. Tem uma outra informação, que também tá dentro desse lugar, né, desse fenômeno, né, da desinformação, que é a informação que é verdadeira, mas ela, né, quem tá produzindo, dá uma mexida, tira do contexto, então coloca, né, a informação é um pedaço verdadeiro, a outra parte, ela é mentirosa. Tem que ficar muito atento. Isso também é muito comum. Essa informação reconfigurada. E, por último, dentro desse universo, você tem a sátira e a paródia, que eu nem gosto muito deles estarem nesse lugar da desinformação, porque a sátira e paródia é o humor, né, só que muita gente tá confundindo e acredita, né, numa piada, ou passa pra frente essa piada achando que é verdade. Teve um caso agora na pandemia de um humorista que fez um vídeo de uma máscara invisível fazendo uma piada que ele, né, que tinha gente vendendo, né, um pastor de uma igreja estaria vendendo uma máscara invisível. Era uma piada. Um monte de gente acreditou naquilo ali. Então tem que tomar cuidado também. E por isso que eu acho que essa é a perguntinha que a gente tem que fazer toda vez que a gente recebe uma informação e a gente pensa, qual é a intenção, né, a quem interessa aquela, né, aquela, essa informação que tá na minha mão, né. Só se a gente já fazer essa reflexão, a gente já começa a entender, né, e a gente tem esse olhar mais crítico pra informação que chega até a gente, né. Sim. O que que vocês aconselham? Porque eu sei, assim, que um dos caminhos sugeridos é checar em agência de notícia, de confiança, nos sites oficiais de jornais, mas aí ao mesmo tempo a gente tem esse fenômeno muito grande de descredibilizar, de tirar a credibilidade, a seriedade dos jornais. Eu acho que esse fenômeno que a gente tá vivendo, né, da falta de confiança, ele, né, ele transborda, né, a questão da informação, a questão da imprensa. Acho que a gente tá vivendo um momento, né, de muitas incertezas, de muitas dúvidas e a gente tá com uma tendência a não acreditar em ninguém, mas isso é muito ruim pra gente como sociedade, né, então acho que a gente tem que fazer um exercício, né, de, e a gente agora durante a pandemia tá vendo, né, a generosidade, né, a solidariedade das pessoas, então acho que a gente tem que também olhar um pouquinho pra gente, né, e tentar resgatar essa confiança no outro, né, e aí quando a gente pensa nas fontes confiáveis, né, eu como jornalista, você como jornalista, a gente sabe que o processo jornalístico é isso, ele tem um processo, ele tem um método. Muito dessa desconfiança, eu acho que é não compreender como é que funciona também um pouco o jornalismo. Então, né, nas nossas oficinas, nas nossas conversas, a gente tenta muito explicar pras pessoas entenderem que é isso, não é? Opa, tive uma ideia aqui, vou escrever. O processo jornalístico envolve ouvir muita gente, dar contexto pras coisas, que eu acho que muito do que tá acontecendo agora a gente não tem contexto. A gente recebe um pedaço de uma informação e a gente não sabe onde é que ela se encaixa, isso deixa a gente meio perdido, meio desnorteado. O jornal, né, e aí o jornal, gente, a TV, o rádio, o jornalismo, ele tenta dar contexto, ele vai ouvir muita gente, ele vai entender os fatos, ele vai buscar documentos, que, né, pra poder, né, dar pro leitor, né, o mais próximo, né, da realidade. Erra, claro que erra, o jornalismo erra, assim como todo mundo erra. Mas eu acho que é importante estar sempre acompanhando o trabalho da imprensa tradicional. E tem algumas outras coisas que aí eu acho que tá na nossa conta e cada um pode fazer. Primeiro, ler além do título. Parece bobo, Marina, mas a gente não lê. A gente chega aquela mensagem no WhatsApp, a gente já passa. Abre o link, lê aquilo ali, vê se faz sentido, vê se as fontes que, né, quando a gente fala fonte, gente, o pessoal que foi entrevistado ali, são especialistas, né, são pessoas que você, né, tem a gente, o jornalismo sempre escuta, né, as fontes, os pesquisadores, escuta um professor. Lê aquela matéria até o fim, vê se ela faz sentido, se ela tá dentro de um contexto. Essa é uma primeira dica que vou te falar que muita coisa fica de fora. Muita coisa. A outra dica que a gente dá sempre é uma situação, né, quando, como a que a gente tá vivendo, uma situação de pânico, uma situação, né, de calamidade, de muita ansiedade, o cuidado tem que ser redobrado. Se você receber uma mensagem que tá lá, urgente, né, passe pra frente, passe adiante, já acende o alerta. Provavelmente, aquela informação, né, ela tem chances, né, dela não ser verdadeira. Quando tem, compartilhe com mais pessoas, não deixe essa mensagem parar aqui, isso já é um sinal pra gente ficar mais atento, né. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que parar pra pensar. A outra coisa, eu costumo fazer muito isso, recebo olá, joga no Google. Vê se tem mais gente falando sobre aquilo, né. Não adianta a gente achar que quem vai dar um furo é uma amiga nossa, né, uma tia, um parente num grupo de WhatsApp. Tem muita gente correndo atrás do furo de reportagem, atrás da informação exclusiva. Dá um trabalho, gente, né. Dá trabalho a informação exclusiva. Não é fácil. É áudio, tem que ficar ainda mais atento. Porque o áudio a gente conecta com aquela mensagem, a gente fala, não, mas eu ouvi. Mas quem disse que aquilo ali é a médica do hospital, né, XYZ? Toda hora chega um áudio, né. E aí eu tô virando a chata do grupo de WhatsApp. E recomendo que todo mundo vire. Claro, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito educada. Mas é a gente assumir uma nova cultura. E é uma nova cultura, a gente tá desenvolvendo uma nova cultura. E a gente assumir um papel de responsabilidade mesmo, né. Deixar que você pense, ah, não, mas só foi pra uma pessoa. Essa pessoa passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra. Vi um outro post também no Instagram do Rediscordiais. Muito legal. Porque, de fato, fica muito chato e vira uma briga quando a gente só fica assim, tá errado, é falso. Então, assim, até essa postura também, ela já está começando a ser revista, né. Ou então, assim, tem um convite pra uma nova postura de combate à desinformação, né. Do mesmo jeito que a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente tem que entender que a responsabilidade vem com uma carga, né. E essa carga é isso, de você não afastar, de você trazer o outro. E, principalmente, a gente tem que entender que as fake news, elas pegam o nosso lado mais humano. Por que a gente acredita em fake news, em teoria da conspiração? Porque pegam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, olhar pro nosso sentimento é muito importante nesse processo de entender esse fenômeno. porque te conecta com o seu medo, ou com a alegria, ou com a raiva. Então, você tem raiva daquele grupo. Então, você passa, você nem parou pra pensar se aquela informação faz sentido. Mas ela te pega ali, ó, né, e aí você já quer passar. E a mesma, esse mesmo olhar atento pros nossos sentimentos, a gente tem que ter com o outro. Por que o outro compartilhou aquela notícia? Será que não é porque ele tá com medo, e aí ele acredita, ele quer tanto acreditar na cura, na vacina que ele tá compartilhando, que foi encontrada uma vacina. Como, por exemplo, vacina, teve uma época que todo dia chegava uma mensagem de encontrar a vacina. Por quê? Porque a gente tá com medo, né? A gente tem que entender o outro. De onde parte essa vontade do outro de compartilhar? Às vezes é só... É uma raiva de um grupo político? É uma raiva do momento atual? Então, assim... Mas a gente precisa querer ouvir. E isso é mais difícil... A gente fala que a gente quer ouvir, mas isso é muito difícil. A gente não quer ouvir. Então, a gente... Antes da gente começar a apontar, né, e falar olha, isso é falso, isso é verdadeiro, né, isso aqui... A gente precisa, de fato, olhar se a gente tá disposto a ouvir. Se a gente tá disposto a conversar. Né, se a gente tá disposto a, inclusive, mudar de ideia. Né, nesse processo de reflexão, nesse processo de diálogo, nesse processo de trazer mais informações pra conversa. O que que eu costumo fazer? É a minha experiência. Eu vou lá, e eu tenho... Mesmo na minha família, tenho várias pessoas que eu discordo em vários pontos. Mas eu percebi que não adiantava a gente ficar em lugares opostos. Eu preciso que aquela pessoa entenda esse processo das fake news pra que ela fique, né, desenvolva esse processo autônomo. Que ela comece a checar as informações por conta própria. A gente não quer virar, né, o rotulador oficial do grupo, né. A gente quer que as pessoas aprendam. Então, assim, eu comecei a falar... Primeiro, chamo no privado, falo, olha, essa informação, tia, que você compartilhou não é bem assim. Já olhei aqui, tá aqui. Você ficou com alguma dúvida? Teve alguma coisa nessa informação que você achou que era importante? O que que foi que te conectou com aquela notícia falsa? Mas olha aqui, essas informações. Dá uma olhada. Isso tem... A gente acha que as pessoas não estão dispostas a, né, a ouvir, a corrigir. Elas estão, quando você fala de uma forma educada, respeitosa, entendendo o lugar do outro, né. Então, eu acho que a gente tem... E aí todo mundo vai falar assim, nossa, mas dá trabalho demais. Dá. Mas dá. Dá. Mas é um trabalho ao mesmo tempo, que é um trabalho de aprendizado. Você ganha também, porque às vezes a gente tá errado. Ela ensina a máquina a entender que, por exemplo, ela pode colocar a minha voz no rosto da Marina. Marina falando, né, como se fosse eu. Eu acho que, por exemplo, é um trabalho. É... Eu acho que...